Nissan Leaf Top Speed, uma pena que o carro é podado galera, ele é podado. Vou tentar mais aí, tentar mais, de novo, só o vento galera, 160 aí ó, regenerativo né, o IP dá o ligado, vamos ver se a gente consegue cortar, 160, acho que é o corte dele galera, ó, top speed, é muito rápido, mas ele é podado, não vai mais, tá vendo galera? Top Speed é do Nissan Leaf, vai regenerando a bateria ali, e não dá mais, não vai, 150, mas ele, porra, varia 200, 220, tranquilo, rápido, pisa ó, Olha como o carro cresce na subida, tá vendo? Na subida ele empurra qualquer um.